Olá, pessoal! Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Muito bom! Turma, vamos para a nossa segunda aula de análise numérica para o método dos elementos finitos. Essa é a matéria que suporta a metodologia dos elementos finitos. Então, nessa segunda aula, eu vou falar sobre os métodos numéricos. É importante que vocês tenham assistido já a primeira aula. Assistam sempre às aulas na ordem numérica. Então, quem não assistiu à primeira aula, dá um stop nessa, volta e assiste à primeira aula. Ok? Muito bom! O que são os métodos numéricos, afinal? São técnicas pelas quais é possível formular problemas, problemas matemáticos, para que eles possam ser resolvidos por meio de operações aritméticas. É isso mesmo. As quatro operações aritméticas, eventualmente funções matemáticas também, de modo iterativo, através de iterações, de loopings, com centenas de milhares de operações aritméticas. Embora existam aí muitos tipos de métodos numéricos, eles compartilham de uma característica comum. Invariavelmente, eles requerem um bom número de cálculos aritméticos tediosos. Muito chato, fica fazendo conta. E tem métodos numéricos aí que é simplesmente impossível de você fazer à mão. que só se tornaram possíveis através do uso do computador, principalmente depois da popularização do computador pessoal, do PC. Então, com o desenvolvimento dos computadores digitais eficientes e rápidos, como a gente tem hoje, o papel dos métodos numéricos na resolução de problemas de engenharia tem crescido muito aí nos últimos anos. Porque ele traz uma série de vantagens. Ah, professor, mas os métodos analíticos... Então, a gente não precisa mais conhecer os métodos analíticos. Precisa ir com muito mais razão. Pois, para poder utilizar os métodos numéricos, você tem que conhecer os métodos analíticos. Você tem que saber como é que funciona, o que é, qual é o processo. Como exemplo, você vai resolver um sistema de equações diferenciais parciais para o método dos elementos finitos. Se você não estudou equações diferenciais, você nem vai saber o que é, do que se trata. Você precisa saber qual é a teoria matemática que suporta aquele método numérico. Tá bom? Então, vamos deixar claro isso aí. Os métodos sem computador, ou seja, os métodos analíticos, que são igualmente importantes aos métodos numéricos, além de proporcionar um aumento no poder computacional, a crescente disponibilidade de computadores, principalmente os PCs, e sua associação com métodos numéricos, influenciaram significativamente a resolução dos problemas de engenharia atuais. Eu vou até falar como é que tem sido, e alguns ainda praticam da forma antiga. Antes da era da informática, os engenheiros só tinham três métodos básicos para resolver problemas. Vamos lá. Primeiro, as soluções para alguns problemas que foram encontrados usando métodos exatos ou os métodos analíticos, que é, por exemplo, eu preciso resolver um problema, preciso calcular o trabalho realizado por uma máquina e eu vou utilizar uma integral definida. Então, você precisa saber o cálculo integral, de forma analítica, o que é, como é que funciona, ter se exercitado nos métodos de integração, etc., para poder utilizar o método numérico. Então, essas soluções foram úteis e proporcionaram uma excelente compreensão do comportamento de alguns sistemas, ou seja, usando os métodos exatos, os métodos analíticos. Mas essas soluções analíticas só podem ser encontradas por uma classe limitada de problemas. Esses incluem aqueles que podem ser aproximados por modelos lineares, aqueles que possuem geometria simples e baixa dimensão. Então, por exemplo, baixa dimensão são problemas unidimensionais ou bidimensionais. A partir do instante que você começa a mexer com o tridimensional, ainda tem métodos analíticos para resolver? Tem. Só que, espacialmente, geometricamente, você só consegue enxergar três dimensões. E aí você não tem meios para resolver problemas de dimensões maiores. nos métodos numéricos você consegue superar. Através dos métodos numéricos você consegue superar. Mas, para isso, você precisa ter conhecido geometrias mais simples, ter trabalhado com geometrias mais simples analiticamente, sistemas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais analiticamente, para poder utilizar os métodos numéricos. Então, as soluções analíticas, elas têm um valor prático limitado, porque a maioria dos problemas reais de engenharia são não lineares, envolvendo formas e processos complexos. Então, professor, mas como é que eu faço? Aí me desanima de estudar os métodos analíticos, eu não vou usar? Vai. Toda vez que você tiver um problema acessível de resolver analiticamente, e inúmeros problemas de engenharia tem geometria simples. São cilindros, esferas, prismas e uma série de outras figuras, tanto espaciais como bidimensionais, relativamente simples, que são perfeitamente possíveis de resolver. Integrais, por exemplo, para resolver com sólidos de revolução, sólidos a partir de planos de revolução, e uma série de outras facilidades que vocês encontram nos métodos analíticos. Mas, na hora de aplicar, e isso vocês, quem já trabalha, não é mais somente estudante, sabe que, para concorrer no mercado, vocês precisam ser rápidos, precisos e eficientes. Então, precisa ter produtividade, ou seja, vocês vão usar um CAD, vocês vão usar um CAI, um sistema de engenharia assistido por computador. Programas aí, softwares aí de CAD e CAI, para poder fazer os cálculos. Mas, para isso, você precisa conhecer a forma analítica, você precisa conhecer matemática, para poder utilizar esses programas. Senão, não tem milagre, turma. Você vai abrir, você vai abrir os recursos de análise pelos elementos finitos, por exemplo, dentro de um software, você precisa saber o que ele está fazendo, o que você vai usar, tanto de mecânica, até de elétrica, e de matemática, principalmente. Vamos em frente. Segundo, para analisar o comportamento dos sistemas, também foram utilizadas soluções gráficas, que assumiram a forma de gráficos ou nomogramas, que são os abacos, que alguns dos mais antigos chegaram a utilizar nos cursos de engenharia. Então, embora essas técnicas sejam frequentemente utilizadas para resolver problemas complexos, os resultados não são muito precisos. Primeiro, a precisão do gráfico vai depender do tamanho dele em papel ou na tela. E você sempre vai ter que chutar alguma medida intermediária em algum dos eixos. Ou dentro das próprias curvas. No caso dos gráficos que são abacos, que fornecem informações em três dimensões. Como é que é o abaco? Ele tem um eixo horizontal, um eixo vertical, seriam os eixos XY. E quem seria o eixo Z? Você não consegue montar um eixo Z saindo do papel para a terceira dimensão. Então, o que você faz? Você faz uma série de curvas dentro do plano XY, cada curva dessa representando um ponto de interesse, de destaque do eixo Z. esse seria o abaco. Então, isso é muito comum, por exemplo, em termodinâmica, na engenharia de processos, na engenharia química também. Mas, não é muito preciso. Depende de cruzamento de linhas e tal. E, gráficos aí, em PDF, ou em HTML, ou que você vê pela internet, também não vai ser proporcional, também não vai dar uma boa leitura. Então, resumindo, as soluções gráficas, ou seja, sem a ajuda de um computador, são extremamente tediosas e difíceis de implementar. Você tem que construir o gráfico em papel milimetrado, num tamanho, não vai poder ser um tamanho A4, tem que ser um papel formato A2, pelo menos. Muito grande, difícil de usar, vai ter que ter uma lapiseira fininha para poder traçar com toda a precisão. Muito chato isso. Muito tedioso, vamos dizer assim. Então, essas técnicas gráficas são limitadas a problemas que podem ser descritas também em três dimensões ou menos, que é outra limitação. terceiro, para a gente não se estender muito, calculadoras e réguas de cálculo, que não usam mais, as calculadoras ainda usam, que são utilizadas para implementar métodos numéricos, embora, em teoria, essas aproximações devam ser perfeitamente adequadas para resolver problemas complicados, ou seja, dá para usar perfeitamente uma calculadora científica. Na prática, surgem diversas dificuldades, porque os cálculos manuais são lentes e tediosos, ou seja, você tem que digitar os valores. Ah, professor, mas se eu vou entrar com os dados num programa, eu também tenho que digitar. Se eu for entrar com os dados numa planilha, eu também tenho que digitar. Tá, só que você entra com o dado uma vez só na planilha e reutiliza aquela célula várias vezes. Você entra com os dados, ah, eu vou entrar com atenção de saneamento no material, tá, num programa estrutural, estruturado. Ok, você entra uma vez só com a atenção de saneamento nessa variável, no programa estruturado. O programa vai utilizar quantas vezes for necessário, você não vai precisar entrar de novo. E na calculadora, a não ser que você tenha um montão de memória na calculadora, mesmo assim, você vai ter que chamar aquela variável na memória, que é um processo chatinho também. quanto mais simples a calculadora, quanto menos memórias ela tiver, mais ela vai obrigar você a anotar os resultados intermediários no papel. E aí você vai reutilizar esses resultados intermediários que você arredondou para colocar no papel. Esse arredondamento vai acarretar a propagação de erros através dos cálculos em cadeia. Conforme você vai fazendo, vai reutilizando os resultados anteriores em novos cálculos, você vai propagando erros. Então, esse é o inconveniente da calculadora. Ok. Então, resumindo, os métodos analíticos são importantes para se aprender e desenvolver e desenvolver também projetos relativamente simples, com geometria simples, até tridimensionais, a partir de um certo ponto você vai ter que utilizar programas de computador, vai ter que utilizar planilhas eletrônicas. Então, para finalizar, a régua de cálculo a gente não usa mais. Régua de cálculo, eu utilizei régua de cálculo no início da minha carreira, tanto na escola como na faculdade, como na na empresa, mas por pouco tempo. Logo, eu comprei uma calculadora e passei a utilizar. Então, os resultados, turma, não são muito consistentes, uma vez que surgem os erros, que é a propagação de erros que eu te falei, que são os numerosos cálculos realizados em cadeia. bom, e uma coisa notável é que antes da utilização do computador, gastava-se muita energia na própria técnica de solução. Então, você está fazendo um trabalho e você tem que resolver uma equação diferencial. Então, para você resolver analiticamente, você vai ter que encontrar que tipo de equação diferencial. É uma equação diferencial ordinária? De que grau? A equação diferencial parcial? Que tipo de equação diferencial é essa? Que processo de solução eu poderia utilizar? Qual recurso que eu vou utilizar? Então, você fica, você desvia a tua atenção do problema técnico de engenharia para o problema matemático e perde mais tempo e gasta mais energia na técnica de solução em vez de utilizar esse tempo, essa energia na definição do problema e na sua interpretação. Quando você usa o método numérico, você vai resolver numericamente aquela equação já com os dados do teu problema, já com as condições de contorno e já vai obter o resultado numérico que você precisa. então, essa situação infeliz deveria ser ao tempo e ao trabalho monótono necessário para obter resultados numéricos com técnicas não computacionais. Então, de novo, de novo, você tem que conhecer os métodos analíticos para poder utilizar os métodos computacionais, os métodos numéricos com o computador. O método numérico com calculadora é possível? É, mas não é recomendável, justamente pelo problema de propagação de erros. A não ser que você tenha uma calculadora programável. Aí, a história é diferente. A calculadora programável vai ter um comportamento como o de um computador. Então, aí, se eu tiver uma HP48, uma HP50, aquela cena, os últimos modelos das calculadoras Texas, Cassio, tem um monte de máquinas por aí que são programáveis. Ok? Então, em resumo, hoje, os computadores e métodos numéricos oferecem uma alternativa aos cálculos complicados em grande volume, que são típicos de projetos grandes. Utilizando o poder do computador, as soluções são obtidas diretamente, né? E, dessa forma, os cálculos podem ser aproximados sem a necessidade de recorrer a considerações de simplificação ou técnicas analíticas muito lentas. Então, como eu falei, embora as soluções analíticas sejam muito valiosas, tanto para resolver problemas como para proporcionar maior compreensão, né? É indispensável, né? Os métodos numéricos representam opções que aumentam consideravelmente a capacidade de enfrentar e resolver problemas. E isso rapidamente, diretamente, através de softwares do computador, tá? Como resultado disso, você tem mais tempo disponível para aproveitar as habilidades criativas pessoais e, consequentemente, é possível dar mais importância à formulação de um problema e a interpretação da solução, né? Ou seja, a parametrização desse problema, a interpretação dos resultados, né? Bem como a sua incorporação ao sistema total, né? Que é a consciência global do projeto que vocês têm. Tá bom, turma? Então, esse é o recadinho, tá? Logo, logo, nós vamos entrar na matéria, tá? E aí, a gente começa a entrar nos métodos numéricos. Ok? Um recadinho para vocês. Depois de assistirem a videoaula, abram a apostila em PDF do curso que vocês receberam e leiam o material de estudo complementar que vem em conjunto com a apostila dessa aula. Então, normalmente, as aulas vão ter a matéria que eu dei em videoaula, que geralmente encerra com essa minha assinatura aqui, e no PDF, logo em seguida, vocês vão encontrar o material de estudo complementar, tá? Que eu quero que vocês leiam e estudem. Qualquer dúvida, falem comigo. Ah, queria mais um minutinho para um recadinho rápido aí para vocês. Olha só. Se vocês estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu quero que vocês curtam, comentem e compartilhem, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso ao curso. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novas aulas. Para participar desse curso, juntamente com outros programas de treinamento em projetos de engenharia, né? Entrem na descrição desse vídeo e cliquem lá no link da Engiflix, né? O que é a Engiflix? É a sua Netflix da engenharia de projetos, tá? Pela plataforma Hotmart. Dentro da Engiflix, vocês vão ter acesso a 12 cursos, tá? Tudo num único lugar. E é uma taxa irrisória mensal, tá? Por isso que é semelhante a Netflix. Cliquem também no link que está aí na descrição do vídeo e entrem lá no grupo projetista raiz do WhatsApp, tá? Para se comunicarem com a produção, que sou eu e o Engenheiro Rodrigo. E também fazer um networking aí com seus colegas de curso. Tá bom, turma? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.